Todo esse ambiente aqui é decorado pelo maior atacarejo de São Paulo. A Tecasa e os seus móveis com preços de atacado, mas vendidos no varejo. Com produtos modernos e de alta qualidade, você pode montar a sua casa e com um precinho que você nunca imaginou. Eu tenho certeza que já deu aquela vontadezinha de repaginar a sua casa, não deu? Passa numa loja. Tecasa, a outlet que realiza os seus sonhos. Desculpem o atraso, o que eu perdi? Nossos amigos tiveram uma ideia irada para a Fanta, se liga. O sabor mais saboroso. Com as bolhas mais bolhosas, só podia ser da marca mais marcante. Não, 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 peraí, peraí. Fanta? Guaraná? É, o que que tem? Nova Fanta Guaraná. Finalmente a Fanta que ninguém esperava. Voltando agora com vocês, e eu recebo a presença da terapeuta Priscila Ditts. Tudo bem, Priscila? Olá, Rose. Tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui. Adoro quando você vem fazer a visita. Priscila, eu vou fazer uma pergunta para você. O que seria os florais alquímicos e os quatro elementos DNA? Então, Rose, esse sistema é um sistema bem completo, porque a gente acaba trabalhando quatro níveis. O nível físico, emocional, mental e espiritual. Então, a gente acaba... Já na primeira fórmula, a gente consegue acessar informações do inconsciente para o tratamento e equilibrar os quatro elementos do nosso temperamento. Então, por exemplo, se você está com desequilíbrio, uma ansiedade, uma irritabilidade, ou você está com melancolia, tristeza, isso demonstra desequilíbrio nos nossos temperamentos. Então, os florais alquímicos, ele tem essa capacidade de equilibrar as nossas emoções, trabalhando questões profundas do nosso inconsciente e também o nosso campo físico, mental e emocional ao mesmo tempo. Então, não é um sistema comum, né? É um sistema bem mais profundo que a gente associa também com questões do mapa natal. E como que nós identificamos os elementos? Então, os elementos através do nosso próprio comportamento. Então, se tudo que a gente vive no dia a dia, emoções, sentimentos, emoções positivas, ou então algum sentimento negativo, isso vai ser somatizado em algum ponto do nosso corpo, né? Dentro dos nossos centros de força, no nosso campo energético. E aí, os florais, os quatro elementos, equilibra essas emoções. Então, se você está com falta de fogo, por exemplo, aí você acorda com baixa energia, com baixa imunidade, você não consegue, às vezes não tem ânimo, né? Para desenvolver um trabalho, falta criatividade. O exemplo da criatividade já é do elemento ar. Ou então, a gente não está fluindo muito bem as coisas na vida, é falta do elemento água. E aí, tem florais que acabam equilibrando através das flores, né? Cada flor tem os elementos específicos. E aí, acaba equilibrando esses elementos através do seu inconsciente, do seu sistema nervoso central. Sim. De uma forma natural e profunda. Interessante. E como que você identifica a falta desses elementos na sua vida, no seu trabalho, no seu cotidiano? Como que você identifica essa falta? Justamente, através dos sintomas. Então, você pode apresentar sintomas de desequilíbrio emocional, como a gente deu o exemplo. Ou sintomas de desequilíbrio físico também. Então, por exemplo, uma azia, uma má digestão, representam o desequilíbrio do elemento fogo no seu temperamento. Ou então, a pessoa que está com muita falta de ar, problemas respiratórios, muita alergia, a gente já vai trabalhar com o elemento ar. Que a gente vai equilibrar o seu campo mental com florais de mais ar. Falta de libido, por exemplo, a gente já precisa equilibrar com florais de mais fogo, por exemplo, hibisco, dente de leão. São florais que vão trazer mais energia para o nosso dia a dia, para o nosso temperamento. E você, cada paciente é diferente do outro. Você faz um estudo também, inclusive, com astrologia, alquímica. Sim. E dentro dele, você coloca os florais também alquímicos. Sim, cada pessoa é única, né? Então, cada temperamento, cada pessoa reage de uma forma a alguma situação. Então, um momento de separação, por exemplo, um momento de... Enfim, dependente da situação que a pessoa está vivendo, cada um vai desequilibrar os elementos e vai desequilibrar o seu comportamento de uma forma. Sim. E aí, a gente precisa fazer essa análise, fazer esse estudo profundo, porque através do próprio mapa, a gente consegue identificar onde a pessoa tem mais tendência a somatizar as emoções. Através do próprio mapa natal. A gente analisa a energia através das casas astrológicas. Então, por exemplo, casa 4, que é uma casa do chakra base. Então, se a pessoa está com falta de confiança em si mesma, a pessoa está com falta de... Está com insegurança no trabalho, por exemplo, vai afetar diretamente esse chakra base. Porque aí a gente tem que trabalhar com florais de fogo. Ou então, se a pessoa está com problemas de relacionamento, onde é que vai somatizar? Vai somatizar no cardíaco. A gente vai olhar a casa 7 e a casa 1 do mapa. E vamos equilibrar essas duas casas com os florais astrológicos. Eles vão atuando no inconsciente e vai trazendo essa energia novamente para o reequilíbrio do chakra. Sim. E Priscila, me explica uma coisa. Como que são feitos os florais com as flores? Porque cada floral tem o significado de uma flor. E a energia da flor que vocês trabalham, né? Sim, sim. Então, são florais alquímicos. Então, eles têm todo um processo alquímico, desde o plantio, né? Até o momento da colheita, da produção do floral. Então, até o plantio é feito em forma de mandala. Porque foi feito o estudo e a gente vê que a flor, na forma de mandala, quando você faz a plantação, a energia circula de uma forma mais intensa. E aí você consegue extrair a melhor energia para aquele floral. Ao invés de você plantar em forma tradicional, né? Sim. E uma outra coisa. Tem florais que demoram 3 anos, por exemplo, para ficar pronto. Então, é como se fosse um vinho. Sim. Tem um ponto certo, né? Para você tomar aquela essência. E também, esses florais, além da... Não é só floral, né? Por isso que é mais do que floral. Eles têm os minerais. Então, a gente tem todos os aliastros associados ao mapa natal da pessoa para você trazer aquele suplemento emocional. Então, é por isso que é mais do que floral. É uma terapia que trabalha todos esses campos. Físico, emocional, mental e espiritual. Sim. E os florais, eles são indicados para todas as pessoas? Sim. Independente da idade, não tem... E não tem contraindicação, nada? Não tem contraindicação. Gestante. Gestante também. Melhoridade, crianças, a partir... A partir de bebê, não tem contraindicação nenhuma. É 100% natural. Interessante. E quais são as... Desculpa. E quais são as consequências de manter... De não tratar esse desequilíbrio? Então, Rosa, as consequências é... A gente vai... Vou pegar um exemplo da irritabilidade. Então, a gente começa a sentir irritabilidade no trânsito, no trabalho, em casa, com a família. Essa irritabilidade, ela vai evoluindo. Na terapia alquímica, todo desequilíbrio emocional, ele vai evoluindo, consequentemente, para uma doença. Dependendo da pessoa, pode somatizar no gástrico, pode somatizar com enxaquecas, pode somatizar no frontal. Então, qual é a consequência do desequilíbrio emocional? Se a gente não fizer uma prevenção, a terapia alquímica é uma terapia preventiva também. Se a gente não fizer a prevenção, você acaba sobrecarregando o seu organismo e isso vai acabar somatizando em doenças, desequilíbrios. Desequilíbrios que, quanto mais tempo demorar para tratar, mais difícil tratar. Então, tem gente que carrega uma mágoa durante 30 anos. Então, às vezes, vem para o consultório já com essa mágoa de 30 anos. Uma mágoa do pai, por exemplo. Sim. Uma mágoa da mãe. E aí sente que aquilo está atrapalhando os relacionamentos daquele momento. Não está conseguindo se relacionar por conta de uma mágoa. E aí a gente vai começar a tratar essa causa raiz, olhando através do mapa e direcionando os florais astrológicos para isso. Vamos fazer um teste? Isso, eu ia falar isso para você agora. Como que é feito o teste? Vou fazer uma demonstração de como a gente consegue acessar as informações do inconsciente com esses florais. E aí eu vou fazer uma demonstração aqui com você do que a gente faz na consulta. Ótimo. Tá bom? Vamos lá? Ótimo, claro que sim. Então, eu vou pedir para você mentalizar o seu momento presente. Mentaliza, por favor, Rose, a pergunta como estou. Momento presente. Certo. E pede para o seu inconsciente trazer nesse momento uma letra entre A e N de navio. Pode escolher. Letra B. E o número entre 1 e 7. O que significa? Escolha o número entre 1 e 7. 7. Então, saiu o crisântemo, que é um floral que trabalha bastante o elemento água. Então, o que significa? Beber mais água. As emoções. Movimentar mais as emoções. Desintoxicação emocional. Sim. Então, já mostra que o seu inconsciente já está trazendo o que precisa ser tratado no momento. E a partir disso, a gente vai fazer toda uma fórmula para equilibrar esse elemento água que está em desequilíbrio no seu organismo. Então, precisa também o que? Mais água para trazer mais fluidez em algumas questões da sua vida, que a gente precisa colocar mais em movimento. E a palavra-chave dele é abrir o coração. Então, abrir mais o coração, abrir mais o lado emocional, para receber. Quando a gente doa, a gente recebe. Faz sentido? Faz sentido. Muito sentido. Porque, de qualquer maneira, quando você trabalha com o público, você tem tendência a ficar um pouco mais fechada. Porque você sabe que nós trabalhamos, todas as pessoas emitem certos tipos de energia. E eu travo demais. Realmente, fantástico. Bateu tudo com as minhas emoções que eu estou sentindo agora. Exatamente. Então, aí seria uma fórmula, como é um floral de mais água, vai fazer essa limpeza emocional daquela sobrecarga que a gente acumula ao longo do dia. E também vai purificar os seus sentimentos para você não se fechar. Essa é a beleza do elemento água, digamos assim. E cada elemento tem a sua beleza e os florais alquímicos. Você fala equilíbrio. Seria uma limpeza também ou não? Sim. Pode usar também esse termo limpeza? Também, sim, claro. Porque aí a gente tem a falta do elemento no nosso temperamento. Sim. Então, a falta do fogo, por exemplo. Ou o excesso. O excesso do fogo, o que é? Irritabilidade. O excesso da água, o que seria? Excesso de melancolia, choro, tristeza. Então, cada elemento... A terra, por exemplo, é um elemento bastante interessante. A falta de terra, a gente não consegue realizar. É isso. Não consegue... A gente cria muita... Prosperar. Não consegue prosperar. O excesso de terra causa muita procrastinação. Sabe quando a gente está naquela fase? De nada flui. A gente faz aquela lista de... Pro dia, né? De atividades e parece que a gente não consegue resolver nada. Sim. É o excesso de terra que precisa equilibrar. E, Priscila, qual seria o floral indicado para as pessoas que têm muito medo? Rose, aí justamente é a análise que eu faço. Porque o medo, ele tem várias origens no temperamento, na personalidade de cada um. Geralmente, o medo está muito ligado ao elemento fogo. Porque está ligado à segurança pessoal. Chakra básico, fogo, elemento terra também. Então, inclusive, quando está com o fogo muito baixo, a pessoa sente insegurança. E aí surgem os medos. E aí, tem até um depoimento que eu trouxe de uma pessoa que eu atendi. Que, inclusive, ela trabalha com grupos. E ela começou a se fechar para comunicação nos grupos. Então, ela começou a sentir dificuldade na comunicação. E isso representa um certo medo. Medo de falar em público. E aí, tem até um depoimento que eu trouxe para a gente conhecer junto. Vamos dar uma olhadinha neste depoimento? Eu sou Zia. E eu fui buscar o tratamento com os florais do Joia Aleixo. Através da terapeuta Priscila, lá em Salvador, na Bahia. Então, eu estava para ministrar um workshop. Eu sou professora de yoga e massagem alvédica. E quatro dias antes, eu estava tendo crise nervosa. De ansiedade, dor de barriga. Muitos medos. Dificuldade de me comunicar. E uma amiga minha me indicou o tratamento com floral. Eu fui na Priscila. E quatro dias depois, eu estava ministrando minha aula. Com muita calma, muita tranquilidade. Com muita confiança. E a partir de então, já faz dois anos que eu venho me tratando com os florais. E eu estou, assim, amando. Me transformei. Hoje eu estou dando palestra para várias pessoas. Ministro vários cursos, vivências. E com muita tranquilidade. Então, quero toda a gratidão, assim, a esse trabalho maravilhoso. E Priscila, você viu como as pessoas estão muito inseguras, hoje em dia, para falar em público. Por que esse medo agora? Pois é, Rose. Então, esse caso que a gente trouxe é muito comum. Eu atendo muitas pessoas que estão criando bloqueios. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um caso que eu tratei. Às vezes é um bloqueio que vem lá da memória intrauterina. A mãe passou, a mãe estava gestante, passou por algum trauma durante a gestação. E aquilo ficou na nossa memória, né? A criança nasce, cresce. E de repente, na fase adulta, está sentindo uma trava ou um bloqueio de falar em público. E nem imagina que é de algo do momento da gestação da mãe. O floral faz esse mergulho no inconsciente e faz essa limpeza. Faz o fortalecimento do elemento fogo, por exemplo, para trazer mais segurança pessoal. E desbloquear esses medos. Excelente. Priscila, eu gostaria que você deixasse todos os seus contatos. Foi um prazer recebê-la. Espero você aqui novamente. Nossa, o prazer é todo meu. Eu atendo num consultório em Perdiz, em São Paulo. Faço atendimento online também, gente, para todo o Brasil. E tenho o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214. Tenho o meu Instagram também, que é Priscila Ditts. Tenho o meu blog, prisciladitts.blogspot.com.br. Foi um prazer. Vamos para um rápido intervalo e já volto.